Se você gosta de filmes de ação dos anos 80, essa gameplay vai te fazer chorar de alegria, meu amigo. Vem comigo. Broforce é um jogo de plataforma que a temática dele é esses filmes de ação dos anos 80 e 90 dos Estados Unidos que exalava testosterona, meus amigos. Eu estou falando de Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger e companhia, entendeu? Todos eles e mais um monte e até os novos como Neo do Matrix, o próprio Blade ali, enfim, tem todo mundo ali, entendeu? Todo mundo, pique mercenários e está tudo junto ali nesse jogo maravilhoso de plataforma. E, meus amigos, muita violência, testosterona, tiroteio, explosões e, infelizmente, nem sempre os nossos grandes amigos são leais com a gente. Fique até o final, fique até o final que o senhor vai ver uma coisa muito chata. Tá preparado, Gustavo? Vamos, para a morte. Peraí, tio, peraí, você me deixou pra trás. Eu não consigo dar esse pulo. Tá difícil, mano. Mas eu acredito no seu potencial. Ih, já começou bem, já. Aí, beleza, deu. America! Fuck yeah! Ó, já tem um checkpoint aqui, porque, né, tá muito difícil já o jogo. Eu sou três carinhas ao mesmo tempo, velho. Tá, pô, você virou o coiso lá que eu esqueci o nome. O Juiz Dread. Eu sou o Juiz Dread? Eu nunca assisti esse filme, então eu não sei. Caralho, você me matou, Gustavo, caralho. Você derrubou o bagulho em cima de mim, filha da puta. Eu não fiz nada. Ih, rapaz. Ih, rapaz, se fudeu. Eu mato o Zocando, peraí. Eu vou te salvar, não tem como te salvar? Não, você vai fugir sem mim, seu porno. Aí, eu me salvei, na verdade. Vai tomar no seu cu. Tá, vamos jogar em equipe agora, hein. Ó, eu sou o... Não sei quem é esse cara. O cara, esse é o Arnold Schwarzenegger. Esse é o Arnold Schwarzenegger, eu não sei. Ele tem vários filmes. Opa, caiu a ponte. Tem alguém aqui embaixo, ó. Peraí. Vamos salvar. Vamos ver quem é. Se eu atirar em você, você não... Eu sou o Blade. Rapaz, o Blade. Isso, parabéns, Gustavo. Parabéns. Ai! Ai! E agora? Agora eu tenho que te salvar. Ó, tá vendo que tem o mais um ali? Talvez você salva um, se você tá morto, aí vai vir você. Quer ver aí, ó. Jerry Brolin. Não conheço essa mina, mas é isso aí. Eu também não sei o que é. Essa é sanguinária, hein. E aí, quando você pega alguém, quando os dois tá vindo, você ganha uma vida. Aí, se eu morrer, eu volto. Ô, rapaz, eu sou o Conan. Mano, olha isso. Eu atiro com a bunda, com a Shana. Eu atiro com a Shana, olha isso. Ah, peraí. Mano, eu sei que você não é com a Shana. É com a sua perna, caralho. Você é a mina daquele filme lá que tem o... A mina que tem uma metralhadora na perna. Esqueci o nome. É, mas eu não consigo mirar, caralho. Planeta terror. Boa, Gustavo. Mano, olha isso. Eu fui pra morte, velho. Eita, pô. Mano, você tem uma espada, velho. Que da hora. Vai, mete o Fulma. Aí, ó. Quem eu sou? Cuidado que o cara vai... Ah, tá, não. Eu não sei quem você é. Quem eu sou? Eu sou o Rambo? Não. Não, eu não sou o Rambo. Nossa Senhora, o que é isso? É uma arma laser isso aí, velho? Que doideio. Eu não sei que porra é essa, mano. Eu não consigo atirar pra cima. Eu acho que não. Matei o demônio, vem. Tem que pular os dois aqui, senão eu vou sair sem você. Fela. 3, 2, 1, 2, 3 e vai. Aê, rapaziada. Power Rangers. Boa. Tá indo bem, tá indo bem. Tamo pegando o jeito, hein. Ó, eu sou o Rambo agora. Não, eu sou o Schwarzenegger. Não, caralho. Não, meu Deus. Para, segura, segura. Segura, segura. Meu Deus, meu Deus do céu. Pai amado. Caralho. Ah, você é o cara do... Caralho, eu esqueci o nome do filme e tudo. Evil Dead, esse mesmo. Mano, olha só. Eu ia pular ali, o senhor quase me matou. Aí, ó. Eu morri por sua causa. O senhor quebrou o negócio que tá embaixo dos meus pés. Não, o senhor é... Toda vez, entendeu? O senhor tá jogando pra quem? Tá jogando pra quem? Eu ativei a motosserra, mano. Me desculpa, foi difícil. O que importa é que... Isso aqui não é uma arma não, velho. Isso aqui... Ai, caralho. É, o senhor aguarda. Cuidado aí. Agora eu sou o Rambo. Não posso tirar em você? Se eu atirar, eu te mato? Não. Se você derrubar alguma coisa em cima de mim, você me mata. Ah, tem que ir por aqui? Não posso ir por baixo? Ok. Ai, caralho. Você derrubou o bagulho, mano. Ah, voltou. Rapaz, agora você é o cara do Mili, mano. Pera aí. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Não morri. Nossa. Pera aí. Como é que eu vou fazer isso? Puta que pariu. Mano, eu vou ter que subir. Eu não tenho como fazer essa... Ih, rapaz. Será que eu consigo fazer essa trajetória aí? É, vem por aqui, ó. Vamos destruir tudo aqui embaixo. Ah, aqui. Tinha chão aqui, ok. Nossa senhora. Meu Deus. Pera aí, calma. Vai, amado. Morri. Vou te salvar. Nossa, pera aí. Pera aí que explodiu tudo. Não sei quem que eu sou. Eu morri. Mano, o meu... O meu arma era muito forte, velho. Você é o... Lógico, mano. Você é o Mib, mano. Você é o Clint Eastwood, mano. Eu acho que é o Dirty Harry. Caralho, eu sou muito ruim. Pera aí. Só atira dali mesmo. Aí, boa. Deu certo. Nossa senhora, quem que eu sou, velho? Mano, que porra que você é, velho? Mano, eu não tenho a menor ideia. Meu Deus. Eu vou. Mano, você é de alguma coisa de Star Wars. Mas não é. Eu não conheço ninguém de Star Wars. Aí, ó. Boa, boa, boa. Você morreu na aérea. Puta, que pariu, velho. Eu não acredito nisso, mano. Meu Deus do céu. Cara, que merda, velho. Muito bom, Gustavo. Parabéns. Ah, mano. Eu ia saber que estava na minha frente. Por isso que estava mais para trás. Mas eu estou de volta. Eu sou inteligente. Agora não mais. Agora eu sou esse cara aqui do... Sei lá, que porra é essa. Eu taco bombas, então. Eu sou três caras, velho. Claro que o cachorro, hein. Deixa eu pegar a vida. Pera aí. Você já tem duas, velho. Ah, Robocop. Oh, pera aí que eu vou tacar uma bomba aqui. Uh. Como que não quer nada? Nossa senhora. Viraram pipoca. Pera aí. Pera aí. Boa. Olha lá. Pega a vida lá. Você é o Neo? Olha as pílulas vermelhas. Eu sou o Neo, verdade. Eu sou o Neo. Caralho, que da hora. Mas eu só dou um soco, mano. Que triste. Nossa senhora. Não importa. Você é o Neo, velho. Eu dei um soco no barra. Ele explodiu, Gustavo. Bruisers. Ai, caralho de Bruisers. Não, mas é de boa. É só meter o pipocão nele. Mas eu estou meio morto. Pera aí. Como é que foi pra tacar? É Y. Mas eu tinha duas vidas. Por que eu não ressuscitei? Ai, o que é isso? Esse é o seu especial, meu amigo. O senhor tem que usar. É, eu percebi. Você é o Shazanaga, né? O Shazanaga. Mano, olha. Eu estou vivo ainda? Não, é você. Você está vivo. Mas eu não te matei dessa vez. Não, foi o cara. Caralho, eu tenho um lança-míssel agora que eu vi, mano. É um lança-míssel, é. Mas não é meu especial. Estou apertando o botão normal. Não, é. O seu lança-míssel é o normal. Pariu, que ignorância, mano. É, é difícil. Tem mais arma que é foda. E o diabo? Matou o diabo. Aí. Matei o diabo. E eu morri. Eu tava puta. Desculpa. Seu traidor. Eu pensei que você ia pular também. Mano, eu tava mó longe, caralho. Não, do meu lado, pô. É? Do seu lado. 50 metros atrás. É agora, hein? Nível de ameaça amarelo, meu amigo. Vamos lá. Agora tá ficando sério o negócio. É agora, hein? Quem que eu sou? Eu sou o Blade. Eu sou o... Não sei. Alguém. Ah, eu acho que eu sou o Bruce Willis, não é? É, do Die Hard, ó. Do Pulp Fiction. Não, Die Hard, na verdade. Não. Aí, agora você é quem? Ô, rapaz. Ô, rapaz. Você é o Mr. T. Mr. T. Vou esfaquear todo mundo aqui, ó. Matei geral. Ai, ai. Homem-bomba. Eu dei homem-bomba, velho. Quero é que eu te salvo. Vem pro pai. Eu não sei o que... Ah, eu sou o Machete. Ah, não morre não. Ele é o mais legal. Ai, ai, ai. Pega aí. Mano, esse jogo confunde, velho. É muita coisa na tela. Três vezes. Ô, caralho. Ah, agora eu tô com esse filho da puta. Eu gostei do... Ah, vem um monte de cara nessa porta aí. Vai atirando nele. Você tá com a arma, né? Porque eu tô com a machete, é difícil, mano. Então, os homem-bomba é triste. Ah, eu taco a faca. Legal. Não, 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 não. Ó, cuidado aí, ó. Cuidado. Ai, 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 ai. Ok, peraí. Ó, eu morri? Não. Como? Como que eu morri? Eu não te matei, não. Você morreu também, aí. Você foi pro checkpoint. Eu também não sei como eu morri. Ó, tem alguém ali pra salvar, ali embaixo. Taca uma granadinha aí, vê. Naqueles caras. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eita, porra. Que isso? Tem câmera lenta, eu acho. Caralho, da hora, hein? Tem um cachorro aí, né? É, cuidado com esse barril aí. Tem que matar o cachorro. Nossa, mano. Eu matei o cachorro, mano. Eu não tenho colhões. Você pode esfaquear ele também. Você pode esfaquear ele também. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Morra, caralho, velho. Já tô triste de ter matado com uma arma, filha de uma puta. Só que é o cachorro, mano. Mano, como, velho? Mas que desgraça. Eu sou muito ruim, pessoal. Já? Foi, bora, já. Cuidado. Caralho, o bagulho caiu. Você falou cuidado. Não deu tempo. Homem bom, homem bom. É o pior, velho. Aí, checkpoint. Eu vou revivir. Ah, não vou revivir porque eu não tenho vídeos. Ah, revi pro motivo. Ok. Conan. Pera aí, calma, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Jogar o negócio lá. Meu Deus. Ai, caralho. Como você é burro. Especial? É. É que eu pensei que cada especial é um, né? Eu pensei que era a minha granada. É, cada especial é uma. Mas tudo bem, então... É difícil, mano. Deixa eu pegar essa. Ah, você tá com uma vida só também. Mas eu vou pegar. Vai lá, pega lá. Vou descer e matar, hein. Vou descer e matar. Foi. Matei. Mas que caralho. Minha arma é muito forte. Ó, tem que ser uma arma assim, ó. Nossa. Meu Deus do céu. Eu tenho que achar um checkpoint. Eu sou uma bomba desgraçada. Ai, meu Deus. Ok. Matei todo mundo, matei todo mundo. Mano, os barulhos dos caras. Morrendo. Exato. Tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Matei o diabo. Ó, o diabo. Matou o diabo. Tá tranquilo, matou o diabo. Matou o diabo, tranquilo. Ó, eu acho que você vai aparecer aqui, hein. Não, você não apareceu. Bom, infelizmente vou ter que ser você. Eu já fiz isso antes. Você morreu na missão. Pera, 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 pera. Ai, ai, ai. Morri. Nós dois morremos, cara. Eu morri esmagado. Eu morri esmagado, velho. Mas agora, ó, pera aí. A minha arma é muito forte, então pera aí. Ui, caralho. Olha a minha, então. Sai daí, sai daí. Eu não sei. Como eu vou sair daqui, caralho? Pronto, ó. Fica aí, fica aí. Fica parado. Ela quica. Ai, caralho. Eu não vou fazer nada, cara. Eu preciso matar. Não, eu sei. Agora você veio, entendeu? Sai daí, sai daí. Mano, se você não desagradar nada aí, vai destruir o nosso mapa. A gente vai conseguir passar mais. Mano, pera aí. Mano, vai você fazendo o caminho aí. Ai, ai, ai. Usa a faca pra matar. A faca é o meu. Ai, ai, meu irmão. Filha da puta, homem bomba, velho. Kamikaze. Mano, eu vou só na facada, só. Ah, desgraça. Abre um buraco ali direto e já me salva. Pera aí. Vai na facadinha. Na faca, você abre um buraco na parede. Pera aí. Ou assim também. Mas vai na faca que é mais fácil. Na faca que é mais fácil. É. Cuidado. Cuidado com isso aí. Mano, eu dou umas bicuda. Uma bicuda, velho. Ae, boa. Ah, esse cara só taca bomba, mano. É difícil, pera aí. Os dois tacando bomba. Vai na faca, mano. Ô, caralho. É, eu não tenho faca. É soco. É na porrada, meu amigo. Nossa senhora. Eu tô fazendo a limpa aqui, mano. Coitado. Quem que eu vou ser agora? Ai, meu Deus. Caralho, você é o exterminador futuro? Não, não é o exterminador futuro. É. Ah, é. Era o especial dele. Legal. O modo turbo aqui. Ah, não, velho. Ele morri. Não fui, ó. Porra, eu já fui melhor nesse jogo, mano. Eu já fui melhor, Gustavo. Ai, meu Deus. Aí, ó. Já tá salvo, já. Do pai e do filho. Oi. Sou new de novo? Mano, é tão forte esse bagulho que eu começo a ir pra trás, velho. É, eu tô ligado. Pega a vida lá pra você. Que eu morri. Ok. Mano, que desgraça. Entendeu? Desgraça isso aqui. A vida é triste. Esse jogo é muito infeliz. Aí, uma... Nossa, agora você tá com o cowboy. É uma shotgun. Tá tudo bem. Ó, agora é assim. Ó, deixa, deixa. Não vai. Aí. Tá ótimo. Aí, ó. Chegou no final. Ó o diabão. Vou matar o diabão. Vem. Calma aí, ó. Filha do ma... Tô calmo. Matei o diabo. E eu morri. Na puta. Desculpa. Seu traidor. Eu pensei que você ia pular também. Tá, vamos jogar em equipe agora, hein. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Eu falei 3, 2, 1. Eu contei. Mano, você é um cara inconsequente. Você tá cagando pros seus amigos. Eu falei 1, 2, 3, 2, 1. Você acha que eu vou ser rápido assim, ó? Caralho. 3, 2, 1, vai. Isso não é nem trabalho em equipe, mano. Você nem avisa, mano. Do nada. 3, 2, 1. Você acha que eu sou o quê, caralho? Eu sou uma piada pra você, mano? Filha do ma... Puta, velho. Foda-se. Eu vou te matar agora. Desculpa. Eu vou te matar agora.